E falando em vida saudável, começa hoje mais uma edição da Semana Nacional de Políticas sobre Drogas. A aposta deste ano é a educação como forma de prevenção. Em Brasília, a ação foi na rodoviária do Plano Piloto. Agentes de saúde distribuíram panfletos e cartilhas explicativas e tiraram dúvidas das pessoas. Essa daqui fala sobre maconha, cocaína e inalantes. A população foi atendida em um consultório de rua. Dona Nascimento e a filha Maria, de 14 anos, receberam orientação. Eu achei muito bom porque a gente tem que ajudar os jovens a sair dessa, né? Porque só o nome já diz, droga. Cartazes, faixas e até um vídeo chamavam a atenção sobre o tema. Muita gente parou para se informar. Achei importante a informação para afastar os jovens das drogas. O tema dessa Semana Nacional é a educação na prevenção do uso de drogas. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, revelou que quase 70% dos estudantes do ensino fundamental já experimentaram bebida alcoólica. Segundo a pesquisa, as meninas estão bebendo mais que os meninos. Entre os estudantes, 19% já fumaram cigarro e 7% deles já usaram drogas ilícitas. O secretário nacional de políticas sobre drogas falou sobre a importância da parceria com o MEC na capacitação de professores para um trabalho mais efetivo junto aos estudantes na prevenção das drogas. Essa capacitação implica agora, neste final de semestre, na formação de 70 mil educadores na prevenção ao uso de drogas. Uma abordagem qualificada, uma abordagem técnica, especialmente voltada aos alunos da rede pública de ensino médio e de ensino fundamental. Legenda Adriana Zanotto